Olá, o Conectado está no ar! Confira agora os destaques do programa de hoje. O carro de corrida elétrico da Volkswagen bateu um recorde em um festival na Inglaterra. Você vai conhecer também os novos fones de ouvido sem fio da Sony, com cancelamento de ruído. E ainda, a Nintendo anunciou na quarta-feira o lançamento de um novo modelo mais barato do videogame Switch. Você vai ver tudo isso e muito mais é a partir de agora, aqui no Conectado. A ferramenta de tradução pela câmera do Google Tradutor acaba de ser aprimorada para suportar novos idiomas. A companhia anunciou na quarta que agora o recurso é capaz de traduzir mais de 100 línguas diferentes. Foram 60 novos idiomas que entraram para a lista do recurso de tradução pela câmera. Outra novidade anunciada pela empresa é que pela primeira vez o Google Tradutor começa a incorporar traduções de máquina neural na câmera instantânea. A tecnologia, que já é usada na ferramenta Lens, será capaz de reduzir erros de tradução em por volta de 55% a 85% dos pares de idiomas utilizados. Este recurso pode ser usado offline, mas se mostra mais preciso quando está conectado. Juntamente com a chegada dos novos idiomas, o Google Tradutor corrigiu um erro reportado por alguns usuários, em que o texto traduzido aparecia piscando na tela do smartphone. A interface da câmera também passou por uma reformulação. O Google Tradutor ainda faz traduções por texto, voz ou manuscrito, Mas, no entanto, nem todo o idioma tem suporte para todos os estilos de traduções. Felizmente, a Google tem uma lista completa no próprio site oficial do serviço, mostrando as combinações possíveis. As novidades já foram lançadas para algo em torno de 1% dos usuários, sendo disponibilizado nas próximas semanas para todos. E chegou o momento de ficar por dentro dos lançamentos de games da semana. para ouvir uma história, não é? Muito bem. Clique seus olhos, e eu vou te contar as primeiras de todas as histórias. e eu vou te contar as histórias. A.I. Network. A.Iclock. B trasf Politico. A.I. liksominhas. A.I. pepper. situações, what true de cada dia vive! A.I. differenti E aí Estamos em uma época que os celulares estão sempre com pouca memória Ou até mesmo com uma conexão ruim de internet Pensando nisso, diversas desenvolvedoras de aplicativos Estão criando uma versão mais leve e rápida das versões Que já foram lançadas O Spotify lançou na segunda-feira o Spotify Lite Que é um aplicativo projetado para funcionar com conexões lentas E até mesmo limitadas E ocupa menos de 10 MB de espaço Ou seja, é pequeno o suficiente para atender dispositivos de baixo custo E ter armazenamento limitado Ou telefones mais antigos O Spotify Lite é limitado a dispositivos Android com versão 4.3 ou superior E está aberto a usuários pagantes ou não pagantes Outro aplicativo que também anunciou a versão Lite essa semana Foi a app de relacionamento, o Tinder Em comparação com a versão original O Tinder Lite consome menos bateria E é capaz de reduzir o uso de dados em aproximadamente 20% Inicialmente o Tinder Lite está disponível somente no Sudeste Asiático Com previsão de chegar ao Brasil até o final do ano Para smartphones com Android E no próximo bloco O carro de corrida elétrico da Volkswagen Bateu o recorde em um festival na Inglaterra Vai conhecer também os novos fones de ouvido sem fio da Sony Com cancelamento de ruído E ainda, a Nintendo anunciou na quarta-feira O lançamento de um novo modelo mais barato do videogame Switch Você vai ver tudo isso e muito mais É depois do intervalo Eu conto com a sua companhia Estamos de volta E lembrando que você pode assistir o Conectado Também na nossa página no Facebook É só acessar www.facebook.com Barra Conectado PGM A Sony anunciou nesta semana Os novos fones de ouvido sem fio portátil Com encaixe intra-auricular E cancelamento de ruído Os fones WF-1000XM3 Chegam com uma superfície capacitiva Que pode ser usada para diferentes controles Através de gestos e toques Incluindo a função de manter o dedo Ou a mão sobre o fone Para desativar o cancelamento de ruído No caso de alguém estar conversando com o usuário Ou a pessoa querer prestar mais atenção no som ambiente Por quaisquer motivos Mas mesmo sem você desativar o cancelamento O fone tem medidas de segurança inteligente Chamadas Adaptive Sound Control Que segundo a Sony São capazes de detectar barulhos importantes É o caso, por exemplo, de um carro buzinando na rua Que os fones detectariam automaticamente E deixariam o som passar Para alertar o usuário Na parte de configurações técnicas Cada fone pesa um pouco menos de 9 gramas E acompanham um case que pode ser usado para recarregar os gadgets Junto com o case O conjunto portátil pesa um total de 77 gramas Os fones são compatíveis com Bluetooth 5.0 E prometem um alcance de até 10 metros do dispositivo conectado A promessa de duração de bateria é de até 6 horas Tocando música continuamente Com o cancelamento de ruído desligado A autonomia sobe para 8 horas, segundo a Sony A carga total de bateria é preenchida Em apenas 1 hora e meia carregando Os novos fones WF-1000XM3 da Sony Chegam às lojas em agosto Pelo preço sugerido de 230 dólares Aproximadamente R$ 876 Em conversão direta na cotação atual A Nintendo anunciou na quarta-feira O lançamento de um novo modelo mais barato Do videogame Switch Chamado de Switch Lite O aparelho será um pouco menor que a versão padrão do Switch Não tendo os Joy-Cons destacáveis nem o dock para conexão à TV Ou seja, a proposta é de que o Switch Lite Seja uma versão somente móvel Com os analógicos já fixos nas laterais do aparelho Com isso, ele acaba se parecendo mais com um modelo do Game Boy mais avançado O Switch Lite vem com tela menor em relação ao irmão mais velho Com apenas 5,5 polegadas A bateria também é ligeiramente diferente Tendo recebido aprimoramentos e durando entre 3 a 7 horas A versão padrão chega com duração de 2 horas e meia a 6 horas e meia A empresa também alerta no site oficial Que os jogos que precisam de sensores de movimento e outras tecnologias do Joy-Cons Não devem funcionar nessa versão Um deles é o 1-2 Switch Game lançado quase que junto do console para mostrar as funcionalidades do hardware Para ajudar os usuários a entender melhor as diferenças A Nintendo criou uma página em que compara ambas as versões Como a proposta é de que haja menos funcionalidades O console também será mais barato Saindo por 199 dólares 100 dólares a menos que a versão padrão O novo modelo deve chegar ao mercado em 3 cores diferentes Amarela, cinza e azul turquesa O lançamento oficial vai acontecer no dia 20 de setembro Já ouviu falar de um carro de corrida elétrico? Não? Olha só, a Volkswagen tem um E ele bateu o recorde de Fórmula 1 em um festival na Inglaterra A Volkswagen e o piloto Roman Dumans Colocaram o carro elétrico IDR Para correr no icônico percurso No evento de velocidade Goodwood Festival of Speed Em Goodwood, na Inglaterra E surpreenderam o público Ao bater uma importante marca Superaram o recorde de Nick Highfield Piloto da McLaren Que em 1999 Percorreu o trajeto de quase 2 quilômetros Com o carro da Fórmula 1 Em 41,6 segundos O veículo preparado da montadora alemã Que tem 680 cavalos E passa dos 300 quilômetros por hora Conseguiu baixar este tempo em quase 2 segundos Cravando em 39,9 A montadora também levou o IDR Para Goodwood em 2018 Na esperança de bater o recorde de Highfield Eles conseguiram definir o tempo mais rápido do dia Mas ficaram mais do que um segundo atrás Este ano, depois de tempos excelentes em Neimburg, na Alemanha Era hora de tentar novamente Com o carro um pouco modificado Já que o percurso de Goodwood cobre menos de um décimo da distância de Nuremberg A equipe retirou algumas baterias Para reduzir o peso total para menos de mil quilos O sistema aerodinâmico ativo na asa traseira Também foi deixado de lado E a parceira de pneus Bridgestone Trouxe um composto de borracha com mais aderência O Conectado dessa semana fica por aqui Eu agradeço de coração a sua companhia Semana que vem eu estou de volta Lembrando, se você tiver dúvida, sugestão Ou até mesmo uma dica Você pode mandar na nossa página do Facebook É só acessar www.facebook.com Barra Conectado PGM Eu espero você no próximo domingo Tchau, tchau!